Eu estou animado para te mostrar o que acabou de chegar aqui. Parece ser uma solução muito divertida de robótica para ser usado com os nossos pequenos do Ensino Fundamental 1. Mas pelo que eu andei olhando na internet, eu acredito que os adultos também vão querer brincar com ele. Além do kit, vieram também algumas surpresas que eu também vou revelar agora. Então, nesse vídeo, nós vamos conhecer juntos este kit robô e descobrir juntos qual a nossa impressão sobre ele. Preparados? Vem comigo! Ah, e enquanto vemos o unboxing aqui da nossa caixa, aproveita para se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E já garante a tua participação em nossa comunidade de criadores. Então já clica aqui embaixo e se inscreve. Como você percebeu, na sua versão básica, o nosso TP-Boot, ele vem com um manual aqui de instruções, primeiros passos. Inclusive, aqui no manual eu já cita, ele vem o TP-Boot, o próprio manualzinho, alguns stickers, que eu já vou explicar aqui o propósito. E ele traz também uma clássica basezinha de papel para a gente colar no chão ou em cima de uma mesa, que é para fazer os testes do nosso seguidor de linha. E eu acho muito legal essa parte aqui das etiquetas, elas são, aqui parece um tipo de plástico, vinil ou algo assim. Elas são para a gente colocar enumerações em cima do nosso robô. Porque a proposta, inclusive, é de termos vários deles, cada um com seu controlador, e montarmos alguns times para vários tipos de atividade, inclusive futebol. Como eles são todos da mesma cor, para ficar mais fácil a gente identificar cada um o seu, então a gente cola esses adesivos numéricos aqui em cima, e é só se divertir sem perder o nosso robozinho de vista. Vou falar um pouco sobre os aspectos físicos, mas aqui no manual mesmo, a gente pode notar também do outro lado, que ele tem os primeiros passos para a gente fazer a programação dele, usando a placa BBC Microbit, que eu vou explicar um pouquinho por cima também aqui, para quem não conhece. É basicamente muito simples, a gente acessa o ambiente de programação, que ele é em blocos, e a gente consegue fazer online, sem precisar baixar nada, inclusive. A gente consegue pegar a biblioteca do robozinho, e aqui já tem até um código exemplo, veja como é bem simples. Claro que esses códigos também podem ser convertidos para linguagem Python ou JavaScript, Então é muito interessante para diversas idades. Mas a gente vai se ater aqui e prestar atenção mais, nos próximos vídeos inclusive, a respeito da programação em blocos, quando a gente apresentar o tpboot em outros vídeos aqui no canal. É muito importante também, já que esse aqui é um vídeo review, eu não vou conseguir responder todas as perguntas que possam surgir. Então você pode, fica à vontade de colocar perguntas ou sugestões inclusive, aqui embaixo nos comentários. Tirando o nosso robozinho aqui da caixa, para a gente ver ele um pouco melhor, a gente já viu algumas coisas que são bem legais. Primeiro, o plástico dele é bem resistente, ele tem essas rodas amarelas, elas são parafusadas aqui, com borracha, então é bem adesiva. Aqui embaixo a gente tem um alto-falante para fazer sons, inclusive sirene. Nós temos esses dois sensores de linha, para ele poder seguir linhas escuras no chão, com a roda boba, para ele manter então o equilíbrio. Algo que é uma sacada muito legal, a gente pode colocar blocos do tipo Lego encaixados aqui nesses espaços, inclusive aqui em cima. Já vou falar um pouco sobre esse recurso muito legal. E colocar módulos também conectados aqui atrás. Existe um kit à parte que a gente compra, que é específico para ele, mas diversos outros sensores também, que são fabricados pela mesma empresa, são compatíveis também com esse robozinho. Entre eles, já dando um spoiler do que pode ser um próximo vídeo, a gente tem essa câmera de inteligência artificial. A gente pode conectar ela aqui através dessas portas e com peças Lego, e a gente consegue usar o nosso robô então de uma maneira bem mais inteligente, com o reconhecimento de padrões e tudo mais. Uma coisa que eu achei legal também, aqueles servos comuns, a gente consegue conectar aqui embaixo, tem quatro espaços para servos. Sendo que esses primeiros de baixo aqui são o GND, o meio é a alimentação, que eu ainda preciso conferir se são 3,3 ou 5 volts. E aqui em cima são o sinal, que a gente pode comandar então com a nossa placa microbit e fazer vários tipos de ação, como colocar alguns bracinhos ou algum outro tipo de movimento com o nosso robô, além do próprio andar normal dele. Uma coisa que eu achei legal, ele é alimentado com quatro pilhas do tipo 3A, mas é bem difícil da gente tirar essa tampinha aqui, o que facilita bastante o trabalho com crianças pequenas. A gente precisa usar uma chave fenda bem fina, colocar aqui, dar uma forçada, e não se preocupe, porque eu vi que ele é resistente, e então a gente consegue colocar as baterias, aqui no manual explica como fazer isso, prender aqui, e não tem jeito de fazê-la sair daqui de dentro. Aqui na frente nós temos esse sonar, com esse acabamento muito bonito, parece um acrílico espelhado. Na verdade, se você notar, todo o nosso robô é lindamente polido, esse plástico aqui é muito bonito. E ele tem mais uma surpresa, eu já coloquei as pilhas aqui dentro, ele vem em um modo demonstração, ou seja, eu consigo montar aquela pista ali, colocar alguns obstáculos, e ver ele funcionando, sem mesmo ter a nossa microbit aqui instalada. Vou ligar aqui para você ver que legal, ele tem esses lindos LEDs RGB aqui em cima, que também são programáveis, eu acho, eu vou descobrir isso para você. E o modo demonstração, quando eu apertar aqui uma segunda vez, olha só. Ele ativa o sonar, e também fica fazendo esse jogo de luzes aqui, para mostrar todo o potencial que os LEDs RGB eles têm. Fica muito bonito, especialmente em ambientes com pouca iluminação. Para desligar, a gente aperta duas vezes, e ele está desligado. Eu não sei a duração das pilhas, e também não testei com baterias recarregáveis, e isso é uma coisa que eu posso trazer para vocês em vídeos futuros, se você tiver interesse em saber. E é justamente por ele ser compatível com peças do tipo Lego, especialmente a linha Lego Technic, que vai ser muito legal esses sensores aqui da linha Planet X, que vieram junto com ele aqui na caixa. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, para verem do que se trata, e mais ou menos como é que é o acabamento dessas peças. Eu confesso que eu já tinha conhecido uma em vídeos passados, mas agora vieram algumas que são novas para mim. Nós temos aqui um que é um sonar, que vem nesses pacotinhos antiestáticos, muito bem protegido. E como vocês podem ver, o acabamento é muito bonito, é uma placa de circuito impresso, com as peças principais soldadas. O cabo de conexão é um RJ11, o mesmo aqui do nosso TP-Bot, por isso que eu disse que eles são compatíveis. E tem essas peças tipo Lego, para a gente poder encaixar nos nossos projetos, usando blocos de construção. O outro sensor que veio junto, que eu estava lendo aqui na caixa, é esse sensor aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Que consiste em um sensor em bravermelho de quatro posições. Esses aqui são muito mais precisos, inclusive são muito usados em Olimpíadas e competições de robótica. Por isso que é muito legal estar tendo acesso a esse tipo de sensor, que eu quero fazer alguns testes, inclusive relacionados com esse tipo de competição, para esse tipo de veículo. Eu acredito que você vai gostar muito dos próximos projetos que eu vou trazer aqui, relacionados inclusive a esses sensores, e alguns tipos especiais de roda, mas nada impede também que eu venha colocar ele aqui no nosso TP-Bot. Inclusive, como eu comentei, ficou aberto as sugestões aqui nos comentários, e você pode ficar à vontade para dar as sugestões. Claro que eu não podia esquecer de dizer que ele foi construído especialmente para servir de base para as placas de programação BBC Microbit. Basta espetar elas em uma porta USB do computador, transferir o código para cá e fazer funcionar. Legalzinho é que ela vai encaixada aqui em cima, desse jeito. Depois que o código está pronto, ela começa a ser o cérebro principal de comando do nosso robô. E alguns dos pinos principais dela aparecem aqui atrás, especialmente o pino 1 e o pino 2. Provavelmente o pino 0 seja aqui do nosso alto-falante. E as portas E2C, que são difíceis de a gente acessar só com a placa, elas ficam disponíveis aqui atrás. Caso você ainda não conheça, a Microbit, essa placa aqui muito legal, ela é como se fosse um mini computador de bolsa, que pode ser programado para operar e fazer diversos tipos de funções. De acordo com as habilidades do nosso criador. E antes de eu trocar aqui a decoração da nossa bancada, para a gente fazer o teste de demonstração do nosso TP-Bot funcionando, eu já gostaria de pedir que você pudesse compartilhar esse vídeo com os teus colegas de aula ou turmas. Quanto mais contribuições e ideias eu tiver aqui para o canal vindo de vocês, mais fácil é para mim conseguir ajudar nas diversas tarefas e ideias que vocês possam ter. Ah, e se você gosta desse tipo de robô, você vai gostar de conhecer o Kootiboot. É um robôzinho muito legal e simpático que eu apresentei aqui no canal, e eu separei esse vídeo aqui embaixo para você assistir comigo. Então já clica nele para a gente continuar nossa conversa. Afinal, é criando o que se aprende.